Os prédios escolares vão se deteriorando com o tempo. Então, além da manutenção, há necessidade de intervenções de infraestrutura que são mais radicais. E isso demanda recursos. Em 2012, já houve um direcionamento bastante significativo, tanto para ampliação como para reforma. Atualmente, nós temos aproximadamente 1.350 obras em andamento. Isso representa aproximadamente 30% de intervenção em toda a nossa rede estadual e em todo o território do Estado. Outra linha de investimentos importantíssima é exatamente a atualização da nossa infraestrutura tecnológica. Ou seja, atualização das tecnologias educacionais. E, para isso, nós estamos investindo tanto em tablets para os professores, como também em tablets para as escolas e nas lousas digitais. É bom lembrar que, no ano de 2012, nós já implantamos antenas parabólicas em 95% das escolas da rede. O que nos permite ter um acesso direto, tanto aos educadores como aos nossos alunos. promovendo capacitações, interações mais constantes com essas comunidades, mesmo naquelas escolas mais longínquas. Na zona rural, em municípios menores. E eu citaria ainda uma outra linha de investimento que faz a diferença em Minas Gerais relativamente a outros estados. Que são os investimentos na segurança das escolas. Hoje, nós iniciamos o ano de 2013 zerando todas as demandas de instalação de câmeras de segurança nas nossas escolas. Ou seja, todos os pedidos que foram encaminhados à nossa secretaria até o final de 2012 estão plenamente atendidos. Então, tanto na parte de reformas, ampliação de infraestrutura, obras, de um modo geral, como de segurança e atualização tecnológica, nós entramos em 2013 praticamente zerados. Historicamente, na rede estadual de Minas, é inédito. A gente acredita que, e a gente espera firmemente, que a melhoria na infraestrutura que se tem promovido nos últimos dois anos e que agora ganha um fôlego maior, todas essas ações de infraestrutura terão impacto, sim, favorável nos indicadores educacionais. Até porque os nossos alunos e professores terão melhores condições nas suas salas de aula, nas bibliotecas, nos laboratórios, nas atividades esportivas. E tudo isso se soma a um conjunto de intervenções favoráveis a um rendimento pedagógico maior.